Chama a atenção de todos os partidos, de todos os candidatos, que a pandemia não acabou e que nós precisamos seguir respeitando essas recomendações. De que a realização de comícios, passeatas e outros eventos presenciais terá que seguir o protocolo de retomada do setor de eventos que está publicado em decreto, respeitando a regra de distanciamento social e proteção individual e que deve ter autorização da vigilância sanitária do município, que é responsável para acompanhar e fiscalizar isso junto com a vigilância epidemiológica sanitária e os demais órgãos de segurança no município com apoio do Estado. Então não podemos negligenciar para que o processo democrático, que é extremamente rico para definição na escolha dos nossos governantes, possam vir trazer agravamento da situação, retomada de picos, enfim, situações que venham a trazer dificuldades para a condução da pandemia no Estado. Obrigado.